Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e hoje nós vamos para mais um vídeo de uma nova série de vídeos que vai culminar numa live, onde eu vou falar de todos os passos que você precisa, da ideia à publicação, para escrever e publicar um livro. Se você quer se inscrever para receber um e-mail avisando dessa live, clica no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai conseguir se inscrever e vai ser informado dessa live que está chegando, está bem perto. Muito bem, vamos então para o nosso assunto de hoje, tratando sobre superar a imaturidade na escrita e adquirir técnicas para escrever e publicar livros. Vamos saber qual é a chave aí por trás disso, dessa dificuldade que muitas pessoas me falam que tem. Elas se sentem imaturas na hora de escrever. Primeiro vamos começar explicando o que é essa imaturidade na escrita. Basicamente é aquela sensação que você tem ao ler algo que você escreveu, comparando com outras coisas que você lê. E aí fica evidente para você que falta alguma coisa. Aqueles textos, livros e autores que você gosta de ler, que enchem aí as suas estantes, como a minha aqui atrás, esses textos que você gosta muito, parece que eles têm algo diferente que a sua escrita não tem. Digamos, por exemplo, que você goste de ler, sei lá, Stephen King, Clarice Lispector, eu não sei, outro escritor aí da moda, sei lá, Cassandra Clare, ou você goste de clássicos como Shakespeare, né? Qualquer um escritor aí que você goste. Você olha para a escrita deles e nota como eles conseguem usar as palavras para encantar o leitor. Ou melhor, você sabe que eles conseguem, mas você não nota como. Quando você está lendo um livro desses autores que você gosta, você não consegue largar. Você vira página após página até o final, e ao fim você ainda sofre da famosa ressaca literária, né? Você fica, nossa, como eu queria que esse livro não tivesse acabado para eu continuar lendo. É então que você percebe que a sua escrita, quando você compara, quando você olha as coisas que você escreve, você ainda sofre de uma imaturidade literária. E como seria bom, né, se você tivesse alguém que pudesse mostrar nos seus textos o que você pode melhorar, alguém mais experiente que pudesse falar como você poderia melhorar. Mas depois desse vídeo, depois das dicas que eu vou te dar, você vai entender qual é a chave para você superar essa imaturidade e adquirir técnicas para escrever e publicar livros. Às vezes, as pessoas confundem maturidade na escrita com saber as regras de português para escrever bem. E, na verdade, essa maturidade que eu estou falando não tem necessariamente relação com você saber as regras gramaticais, né? Você ter uma gramática, parece que, dentro da sua cabeça, né? Claro, é ótimo se você dominar muito bem o português, isso pode te ajudar a escrever melhor, afinal, a sua língua é a sua grande ferramenta de expressar ideias, mas a maturidade na escrita tem a ver com dominar as técnicas que tornam uma história encantadora, com personagens memoráveis e um enredo que não vai soltar o leitor de forma alguma até ele descobrir qual que é o desfecho daquela história. Dominar a gramática vai te ajudar a não cometer erros de escrita, mas somente as técnicas literárias adquiridas ao longo do tempo e com a maturidade é que vão te ajudar a escrever grandes histórias. E existem vários tipos de imaturidade na hora de escrever. A mais óbvia, a mais conhecida, pode ser uma questão da sua idade mesmo, né? Por exemplo, se você tem 15 anos e quer escrever sobre uma pessoa que está se separando após um casamento, vai ser um pouco difícil, né? Até por causa da sua própria experiência de vida de nunca ter passado por isso, imagino eu. Talvez você possa escrever da ótica do filho que vê os pais se separando, talvez você tenha passado por essa experiência, mas da ótica de alguém que está se separando já é bem difícil. Porque nesse caso, falta a vivência que te ajude a entender o que uma pessoa que está passando por isso pode sentir. É só um exemplo, né? Contudo, o trabalho do escritor também é imaginar as mais diversas experiências humanas. Afinal, nenhum de nós pode passar por todas essas experiências que nossas histórias podem exigir que a gente escreva. Por exemplo, é difícil que você tenha experiências como saber o que um exilado do seu país sofre, ter cometido um suicídio, ter engravidado, ver a sua empresa falir, ter morrido, ser perseguido pela polícia, ser abduzido por alienígenas, ou ser um rei que perde o seu cavaleiro principal na guerra. Tudo isso em uma vida. Se você passou por tudo isso... Caramba, hein? Imagino que você não tenha passado. Talvez até tenha por uma ou duas dessas experiências que eu citei. Talvez você tenha sido abduzido, não sei. Tô brincando, gente. Mas aquilo que um livro vai te exigir, um grande espectro de experiências, você provavelmente não vai ter tido todas. O que é super normal. Fiquem tranquilos. Eu lembro de uma vez que eu tava conversando com uma amiga psicóloga e ela tava me falando de uma discussão que ela teve na faculdade. Porque muitos pacientes viram pro psicólogo e falam Ah, você não sabe pelo que passei. Você nunca perdeu um filho. E de fato, não tem como o psicólogo ter todas as experiências. Mas ele estuda pra isso. Ele estuda pra se colocar no lugar da pessoa, pra saber como guiar aquela sessão. Enfim, eu não sou psicólogo. E o escritor também, de certa forma, tem essa similaridade. Ele não passa por todas as experiências. Mas ele precisa aprender a se colocar no local. No lugar dessas pessoas. Portanto, o trabalho do escritor é pesquisar, desenvolver empatia por aquele personagem, imaginar o que ele sente e escrever. Outro caso de imaturidade na escrita tem a ver com a pouca experiência com leitura. Ai, 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 gente. Aqui, ó. Puxão de orelha. Eu já tive casos de alunos que queriam escrever uma história de ficção científica ou um romance policial, mas nunca tinham lido nada desses gêneros. A motivação deles de escreverem esses tipos de história vinha das inúmeras produções cinematográficas e de televisão a respeito desses gêneros. Que eles gostavam, né? Mas eles, esses escritores, não só não tinham lido nada nesses gêneros, como nem tinham o hábito de ler ficção. Então, era muito difícil que eles conseguissem escrever qualquer coisa nesses gêneros. Quando a gente tem o hábito da leitura de histórias, nós vamos desenvolvendo dois tipos de consciência muito importantes para escritores. A primeira é a consciência sintática, que nos ajuda mesmo sem conhecer todas as regras do nosso idioma, do português ou de qualquer idioma que você usa para escrever, ajudam você a escrever corretamente. Você vai criando essa consciência sintática. O outro tipo de consciência é a consciência narrativa. Ou seja, você acaba absorvendo diversas técnicas narrativas simplesmente pelo fato de ler. Então, quer dizer que você não precisa fazer um curso para aprender essas técnicas narrativas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando você absorve essas técnicas através da leitura, você vez ou outra vai utilizá-las quando for escrever de um jeito meio automático. Mas você não faz isso conscientemente. Já que quando você domina essas técnicas, você sabe exatamente quando usá-las e como usá-las com perfeição. Sempre tem alguém para dizer que não sabe nada de técnicas e que escreve por instinto. Mas a bem da verdade é que nós o tempo inteiro estamos escutando histórias, assistindo histórias e interagindo com histórias. Então, nós vamos formando essa consciência narrativa. Mas para ser um bom escritor, a gente precisa também nos abastecer de literatura, ou seja, de narrativa escrita. E eu vou te mostrar, nesse vídeo, como absorver mais das coisas que você lê para que você consiga amadurecer literariamente mais rápido. Então, desde a primeira oficina literária que eu participei há muitos anos atrás, também não sou tão velho assim, uma coisa ficou clara para mim. O que as boas oficinas literárias iriam me ensinar era a ler melhor. Isso pode parecer loucura, né? Afinal, quem faz uma oficina literária faz para poder escrever melhor, certo? Mas para escrever melhor, você precisa ser um leitor melhor. Logo, o que um bom professor de escrita criativa faz com você é te ajudar a notar por que determinada narrativa funciona e por que outras não funcionam? Quais são as nuances que fazem com que aquele escritor tenha escrito e publicado um livro que se tornou um clássico ou um best-seller? E por que aquele outro escritor não conseguiu? A primeira vez que eu percebi isso foi no livro de uma grande professora de escrita criativa chamada Francine Proust. O título do livro é Para Ler como um Escritor. Nesse livro, ela fala sobre necessidade, até para o amadurecimento de escritor, de fazer com que os alunos leiam melhor. Fazer com que os alunos percebam melhor as coisas para que eles possam escrever melhor. O James Wood, no livro Como Funciona a Ficção, vai além e nos diz que a ficção nos ajuda a ler a vida. Então, quando você aprende a ler ficção, você também consegue ler a vida de uma forma melhor. E assim, quando eu estava dando os meus primeiros passinhos como escritor, eu passei a prestar mais atenção no que eu estava lendo. Só para citar alguns exemplos de coisas que eu comecei a notar nos escritores que eu gostava. Vamos lá. Olha só, só alguns exemplos bem básicos. Eu reparei que o escritor japonês Yukio Mishima, ao descrever uma cena, ele sempre usava verbos em movimento. Por exemplo, ele jamais iria descrever que uma samambai estava pendurada no teto. Ele diria, talvez, na escrita dele, que uma samambaia descia do teto. Ou, os livros se agarravam à estante. Por quê? Porque quando ele descreve desse jeito, ele cria movimento, mesmo ao descrever uma cena que, teoricamente, seria estática. Então, ele usa de uma riqueza verbal para conseguir criar um efeito diferente na mente do leitor. Outra coisa que eu notei, quando eu estava lendo Stephen King, eu percebi que ele dava como se fossem pequenos spoilers, pequenas antecipações do que ia ocorrer para que o leitor não largasse do livro ao terminar o capítulo. Então, por exemplo, ele terminava o capítulo com a frase Mal sabia, Joey, que seria a última vez que haveria. É um cliffhanger aí na linguagem de roteiro, mas na época eu nem sabia que existia essa palavra. Então, ele terminava com um gancho, né? De forma que... Como se fosse um pequeno spoiler do que viria a seguir. De forma que eu ficava... Como assim? O que vai acontecer com o Joey? E aí eu queria ler adiante. Outra coisa que eu percebi lendo Kafka. Eu notei que eu poderia inserir coisas estranhas ou que parecesse estranhas, mas que os personagens da história aceitassem normalmente. De forma que só fosse estranha para o leitor e provocasse uma curiosidade, um estranhamento, uma intenção de ir adiante. E assim por diante, né? Eu poderia citar vários exemplos de coisas que eu fui aprendendo e notando depois que eu desenvolvi esse meu olhar de escritor. Mas isso não foi de um dia para o outro. Demorou muito tempo até eu entender o que eu deveria fazer para conseguir captar essas coisas nos textos dos grandes escritores. Mas com as dicas que eu vou te dar daqui a pouco, você vai conseguir fazer isso e muito mais rápido. Você não vai precisar passar por tudo que eu passei. Então, presta atenção. A maturidade literária é importante de ser alcançada para que você consiga ir além da escrita de um amador. E assim, gente, não tem problema nenhum se você simplesmente quiser ser um escritor amador. Você pode fazer isso nas horas vagas, como uma distração ou uma terapia. Mas se você quer realmente escrever e publicar um livro, você vai precisar amadurecer literariamente para conseguir escrever algo realmente bom, né? Algo que realmente mexa com seus leitores. E é isso que diferencia aqueles que conseguem se destacar e aqueles que sonham em escrever e publicar um livro, mas que jamais vão atingir a sua meta. Investir seu tempo em buscar aprender essas técnicas que vão te ajudar a escrever e publicar um livro vão fazer com que você realmente escreva melhor. Escreva como os grandes escritores que você lê. O maior benefício que você pode ter ou desenvolver a maturidade literária é você saber o que você precisa fazer para transformar aquela ideia que tem em uma grande história. Porque às vezes você escreve uma história, dá para outra pessoa ler e ela te dá um feedback que não é técnico. E você não sabe o que fazer com esse feedback. Por exemplo, ela te diz que leu até certo ponto da história, mas que não conseguiu se importar com a personagem. Ok, esse foi o feedback. Mas e agora? O que você faz com isso? Se você tem maturidade literária, você sabe como utilizar esse feedback para melhorar a sua história. porque você vai recorrer ao seu arcabouço de referências para pensar como aquele escritor que você gosta de ler faz para que você se importe com o personagem desde a primeira página. Você tem isso. É como se você tivesse uma biblioteca de referências, um manancial de experiências para você consultar e aplicar na sua escrita e melhorar o seu texto. Isso quando você tem maturidade literária. A grande vantagem de você desenvolver a maturidade literária é você saber o que você está fazendo. Ou ao menos saber a qual referência recorrer quando você precisa lidar com um determinado desafio da história. A maturidade literária é como ter todas as ferramentas e saber como usá-las e quando usá-las para resolver e consertar alguma coisa. Enquanto que se você é imaturo literariamente, mesmo que você conheça as ferramentas, você não sabe quando usá-las. Então, e assim, a consequência disso de não saber quando usá-las é aquelas histórias com os maiores clichês de todos os tempos. Eu leio muitas de escritores iniciantes. Tipo, o personagem acordar no final da história. Ou o personagem ser o escolhido. Ou nada acontecer na história. A justificativa do escritor é de que nada acontece porque a vida é assim. Isso tudo é falta de bagagem literária, falta de leitura, falta de referência. O que vale mais? Você continuar lendo do jeito que você lê e continuar escrevendo do jeito que você escreve, mas sem conseguir criar narrativas realmente impactantes? Ou você colocar em prática as dicas que eu vou te dar a seguir e desenvolver uma maturidade literária suficiente para escrever histórias que vão realmente impactar o seu leitor? O que vale mais? Eu acho que você já tem a resposta. Portanto, presta atenção no que eu vou te falar a partir de agora. O que você deve fazer para conseguir a maturidade literária de uma forma mais rápida? A primeira coisa que você deve fazer para atingir isso é escolher um livro para você reler. Para você ler novamente um livro que você já tenha lido. Sabe aquele livro que você adora? Aquele livro que te impulsionou na ideia de se tornar um escritor? Então, pega esse livro e relê ele. Pega ele agora, tá? Dá um pause no vídeo, pega ele, deixa em cima da mesa, depois me conta nos comentários qual é o seu livro, né? Esse livro que mexe com você. E a única coisa que você deve fazer quando estiver relendo ele é tentar ver como o autor te conduz como leitor. Você certamente já leu esse livro como um leitor comum. Mas a partir de agora você vai se atentar para as palavras, as expressões e as mudanças que acontecem na narrativa. de forma que você comece a entender como o escritor mantém os leitores presos na história. Então, você não vai simplesmente ler o livro. Você vai reler ele atento. Você vai reler esse livro como se você estivesse prestando atenção num jogo de sedução. Naquilo que o escritor faz para te manter preso nessa história. O que ele está fazendo? O que ele está usando? Que tipo de botõezinhos ele está apertando ali naquele painel para te manter atento, vidrado? A segunda coisa que você vai fazer a partir de agora, e eu espero que você não tenha a pena de fazer isso, é rabiscar. Rabiscar muito os livros que você lê de agora em diante. E, gente, isso não é um crime, tá? Se você não gosta de rabiscar, eu vou te dar uma dica, então. Um subterfúgio aí. Compra post-it, tá? Compra aqueles marcadorzinhos, assim, aquelas fitinhas que você cola. E aí você cola uma fitinha, cola o post-it e faz a anotação em cima do post-it. Isso é para aqueles que têm horror a rabiscar livros. Mas você deve estar se perguntando, né? O que eu vou rabiscar? Basicamente, qualquer coisa que você notar de técnicas de escrita que você imagine que seja uma técnica de escrita. Por exemplo, Sempre que um personagem entra em cena, o autor lista as características dele. Vamos supor. Eu não gosto muito, mas tem escritor que faz isso e tem gente que gosta disso. Então, você anota. Pega, cola ali um post-it ou anota na beirada do livro. O autor sempre apresenta o personagem dessa e dessa forma. Então, se você conhece uma técnica de escrita, ou alguma coisa que você imagine que seja uma técnica de escrita, como o meu exemplo que eu dei, do uso da descrição que o Yuki Mishima fazia, Você anota. Porque o importante é você treinar o seu olhar como escritor para perceber as coisas. Você deve olhar para os livros dos outros da mesma forma que o engenheiro mecânico olharia para o carro de outra montadora. Ele tentaria reparar quais foram as escolhas e por que essas escolhas foram feitas para que o carro tivesse determinada forma, estrutura, motor e até o design. Ou da mesma forma que um arquiteto olha para um prédio e visualiza o porquê de determinadas decisões foram tomadas. Ah, será que eles fizeram essa estrutura por causa do terreno? Ou será que o prédio tem esse design para poder disfarçar uma coisa que eles tiveram que fazer estrutural? E, enfim, assim por diante. Você pode, por exemplo, voltando para o exemplo literário, observar como o protagonista foi apresentado na história. Como esse escritor descreve as cenas? Ou como é a apresentação do vilão ou do lado opositor dessa história? Você vai anotando. Esses são só alguns exemplos das anotações que você pode fazer. A terceira coisa que você pode fazer é um estudo aprofundado da estrutura de uma história. Você pode utilizar qualquer esquema narrativo que você quiser. Por exemplo, a estrutura de três atos, ou a jornada do herói, ou a jornada da heroína, ou a pirâmide de Freitag, ou qualquer outra que você goste. A ideia é que você pegue uma história e você desmonte essa história do livro que você gosta tanto, aplicando ela na estrutura, para que você possa ver como essa história foi arquitetada. Essa situação de estudo vai permitir que você entenda como funciona a estrutura das grandes histórias. Ou seja, você vai enxergar o esqueleto das histórias. E com isso vai amadurecer a sua visão de como planejar uma boa história. Eu recomendaria que você fizesse muito isso, quem tiver essa possibilidade, com as peças de Shakespeare. É incrível você ver os movimentos dentro de uma estrutura, qualquer boa estrutura que você utilize, você vai ver como Shakespeare manipula o tempo inteiro a história, de forma a manter, eram peças de teatro, a manter o público vidrado, ligado. E seria um desafio até você pegar, desmontar uma peça de Shakespeare, colocá-la na estrutura e depois escrever um romance em cima daquilo que você estruturou. Seria um ótimo desafio. Até porque Shakespeare tem várias obras que já viraram desenho animado, como o Rei Leão, que é baseado nas histórias, ou até filme de samurai, como o Kurosawa fez, baseado em Macbeth. Então, assim, dá pra fazer muita coisa, gente, só com esse exercício de brincar e entender a estrutura das histórias. A quarta atitude que você vai tomar, depois que você enxergar a estrutura de uma história, é pensar menor. Não, eu não fiquei louco. O que eu quero dizer é que você vai passar a examinar as cenas da história. Você vai olhar para as minúcias. Antes você estava olhando para a estrutura desse prédio. Agora você vai olhar para o acabamento dele. Então, ao olhar para uma cena, você pode anotar, por exemplo, qual era a intenção que o escritor tinha ao escrever aquela cena. Essa cena traz uma informação nova para a história? Ela faz a história avançar adiante? Ou ela revela algo novo sobre o personagem? Se não for nenhuma dessas três coisas, a história funcionaria cortando essa cena, será? Quando você faz esse tipo de exercício, você começa a ter várias vivências de escritor. E são essas vivências que trazem a maturidade literária para a sua escrita. Pensa só comigo. Se você só tomasse essas decisões quando escrevesse as suas obras, digamos que em dois anos você tenha escrito uma, duas histórias longas, você teria tomado poucas decisões. Por outro lado, quando você começa a ler e desenvolver essa visão de ler como escritor, colocando-se no lugar das decisões, do pensamento do autor, você consegue ter todas essas vivências a cada livro que lê. Então, nesses dois anos em que você teria a vivência de tomada de decisão de um livro, ou dois, no máximo, você vai ter de vários, talvez dezenas ou centenas, que você vai ler. Entendeu a diferença? Se você pensar estrategicamente como escritor apenas nos livros que você escrever, você vai passar por isso uma ou duas vezes, em dois anos, o período que eu estou citando de exemplo. Mas se você fizer isso com todos os livros que você lê, eu não sei quanto que você lê, se você lê dez livros por ano, ou se você lê cem livros por ano, a cada livro você vai viver essas tomadas de decisão. E isso é que traz a maturidade para o escritor. Então, isso é infalível, gente. Pode aplicar o que eu estou falando, tá? O quinto detalhe que você deve se atentar ao ler como escritor é o clímax da história. Presta bastante atenção nisso. A cada livro que você ler como o escritor faz o clímax da história, você mata um problemão, assim. Porque essa é uma das partes mais difíceis da escrita de uma narrativa. Então, procure entender como o escritor foi direcionando a atenção do leitor até o clímax. Como ele conseguiu conduzir a história nesse momento chave do livro para causar um impacto em você. E de que forma o personagem resolve a história. Ele consegue se dar bem? Se sim, quais são as consequências disso? Caso não, o que vai acontecer depois do clímax? Com uma boa análise do clímax, você vai conseguir resolver um dos maiores problemas do escritor, que é como terminar essa história que eu estou escrevendo de uma forma que não seja clichê. E a sexta e última dica que eu deixo para vocês observarem ao reler um livro que vocês gostam ou ao ler um novo livro, agora que vocês estão desenvolvendo esse olhar de ler como escritor é Observe o arco do personagem. Histórias, elas são sobre mudanças, sobre transformações. E ninguém gosta de uma história em que o personagem começa e termina da mesma forma que começou. Se nós formos pensar assim numa estrutura bem básica de história, o que é uma história se não? Um personagem está em sua vida comum. Então, algo acontece que o tira desse lugar tranquilo. Ele passa por alguns desafios que o transformam de diversas maneiras até o desafio final, quando ele tem que confrontar algo ou alguém que trará algum resultado. Às vezes só para ele, ou vai influenciar a vida de muitas outras pessoas. Então, quando você estiver lendo um livro, você pode ir marcando. Até aqui o personagem se comportava de uma determinada maneira. Então, a partir de certo ponto, o personagem passou a se comportar da maneira tal. Por exemplo, no começo do livro ele era muito orgulhoso. Mas a certa altura, na página tal, ele sofre uma grande humilhação que o coloca em seu lugar. Depois você nota que essa lição que ele aprendeu vai nortear a forma como ele reage aos desafios seguintes. De maneira que, quando ele se coloca diante do momento final da história, do clímax, tudo o que ele aprendeu o leva a reagir de certo modo. E a história não acaba aí, pois as consequências desse momento final são então demonstradas no desfecho. Essa visão que você vai desenvolvendo, buscando notar o modus operandi que o autor usou naquele livro, vai colaborando na sua forma de amadurecer literariamente, de acumular vivências literárias, como eu já falei. Talvez, assim, de cara, pode parecer muita informação, muitas coisas que você precisa notar, mas a verdade é que esse olhar você vai desenvolver aos poucos. Então não se preocupe em observar todos esses aspectos que eu comentei de uma só vez. A dica que eu posso dar para você que vai começar a ler como escritor é Nesse primeiro momento, foque-se em apenas um aspecto. Por exemplo, em colocar o livro em uma estrutura para entender como aquela obra foi planejada. Pode parecer a princípio que isso é muito difícil? Até pode aparecer, sim. Mas esse é o caminho mais rápido. É uma chave que eu estou te entregando para você superar essa imaturidade literária, se este é um problema que você tem, que você reconhece em si mesmo. Os efeitos colaterais que você vai obter com essa prática são evolução como escritor e domínio da narrativa. Eu posso até brincar dizendo que, assim, não tem contra-indicações para esse método. Eu tive uma aluna que colocou em prática essa forma, essa maneira de ver a literatura que eu estou apresentando neste vídeo para vocês e a transformação que ela teve foi incrível. Ela começou a fazer isso com contos que, por serem mais curtos, facilitavam para ela a análise. E antes dela pôr em prática esse método, ela sempre reclamava que não tinha muita experiência, que não tinha muita carga de leitura e que não se sentia preparada para escrever as histórias que ela gostaria. Mas depois dela colocar em prática esse tipo de leitura que eu expliquei para vocês, em menos de um ano só, ela estava escrevendo, assim, super bem e terminando as histórias que ela queria escrever. Por isso eu digo para vocês, se você quer evoluir como escritor, se você quer escrever e publicar um livro, você precisa ler como um escritor. Esse foi o nosso vídeo de hoje, que faz parte de uma nova série de vídeos que vai culminar na live, onde eu vou falar de todos os passos que você precisa da ideia publicação para escrever e publicar um livro. Se você quiser participar, não deixe de clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo e se inscrever. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, assine o canal, ative o sininho para receber todas as notificações e me fale aí nos comentários se você está disposto a aplicar o que aprendeu hoje e conseguir superar a imaturidade na escrita. Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho